Fala galera, mais um vídeo novo hoje no canal, pra quem não me conhece me chamo William Meda e hoje vocês vão acompanhar a mais nova atualização né, de ontem pra hoje saiu uma atualização a pedido de todos os jogadores, a gente tava tendo bastante erros, erro no gráfico, erro também em alguns carros a gente tava com muito, tava tirando muito dano e o pessoal tava reclamando, também em relação a algumas armas que nerfaram, que também não tava, o recorre tava muito alto e o Farlight atendeu o pedido de todos e eu achei um ponto muito importante né, porque eles estão atendendo ao pedido de todos os jogadores então pra isso aí é um ponto muito importante e do valor, certo? Então agora vamos pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês então gente, já aqui no site do Farlight, eles tá com 9 horas que postaram a nota né, e eu vou ler ela pra vocês caros sobreviventes, para oferecer um conteúdo melhor e um ambiente de jogo mais estável Farlight 84 está programando uma atualização hoje, não haverá tempo de inatividade e a atualização não afetará sua experiência no jogo de forma alguma ele quis dizer o que? Que você pode jogar e não vai interferir em nada no jogo, tá certo? mesmo com a atualização você vai continuar jogando Novidades, esta atualização incluirá as seguintes melhorias e correções vamos lá, que eu já tinha falado pra vocês Primeiro, o veículo chama infantaria reduzida a duração da bomba, PEM a quantidade de munição e o dano ao blindagem entendeu? Vai reduzir a duração da bomba e a quantidade de munição ao dano ao blindagem diminuindo o alcance da bomba PEM e aumentando o intervalo de disparo certo? 2. Reduzindo o dano da arma incendiária reduzindo o tamanho geral de disparo dos suzinhos de assaltos e SMGS Corrigida a inconsistência entre as balas e a mira para Júpiter O herói MKR O herói MKR também teve um ajuste Otimizada a visualização prévia da habilidade suprema de MKR Agora pode ser ativada normalmente na maioria dos cenários 2. Corrigindo o problema de perda de textura na versão Steam em determinadas condições 3. Otimizado o problema de atraso causado pela alta taxa de sondagem de mouse As vezes a gente perdi o mouse lá pela Steam Realmente já aconteceu comigo Outros Aumentado o alcance visual para o paraquedismo e adicionados efeitos sonoros para os paraquedas Massa 2. Verificação automática e sincronização de alguns dados de configuração da nuvem Com o local Otimizada a performance para dispositivos de baixo desempenho Quer dizer que o que? Você pode aumentar o FPS Vai jogar com o FPS topado 190 FPS lá no celular Otimizando alguns estilos de ícones de interface de batalha Eu já entrei hoje e vi e gostei bastante O que eu vou mostrar para vocês Corrigido outros bugs conhecidos Anteciosamente a equipe Farlight 84 agradece A atualização está prevista para ser concluída até hoje às 19 horas Beleza Vou entrar aqui no jogo Bom, e para vocês que já chegaram até aqui Inscreva-se no canal Deixe seu like e ative as notificações Aqui vou mostrar para vocês Que mudou algumas coisas Dentro do jogo Eu vou entrar para mostrar para vocês Já estamos aqui no jogo Eu vou até Vou cair aqui Vou mostrar para vocês Como vocês podem ver Aqui em cima Mudou o que Ficou quadradão Meio quadrado as coisas Eu vou mostrar aqui Deixa eu separar Minhas cartas de tarô Aguarda Deixa eu abrir aqui Vocês vão ver também Os nomes As coisas aqui para pegar Ficou Tudo quadradão O cara está caindo aqui Bom Mostrando aqui para vocês Vejam só Aqui Aqui embaixo Era diferente Não tinha isso aqui Está tudo quadrado Tudo bem diferente Eles mudaram a interface Isso aqui Tudo mudou Isso aqui não era desse jeito Na versão anterior Era totalmente diferente Eles mudaram Vamos ver aqui Outra coisa também Foi a arma Ó Você segura Ou recorre Ó Ela vai Ela não sai A mira Pode prestar atenção Aqui ó Se você segura Ela não sobe Agora se você soltar O mouse Ela vai subir Se você soltar O mouse Ela sobe Entendeu? Agora se você segurar O mouse para baixo Ela vai ficar lá Certo A cabeça Me dá munição De fuzil De assalto Outra coisa também Que eles falaram Foi a A bar Deixa eu ver aqui Se eu consigo Matar esse cara Que está Legal Olha isso A mira Agora sim Agora sim Por que? A gente viu Que é bote Bote Beleza Mas No recorre Dela Ela está Indo Ela não estava Assim desse jeito Se eu mirasse aqui O tiro não ia aqui Se eu atirasse O tiro pegava aqui Entendeu? Se eu mirasse aqui O tiro pegava aqui Agora sim Agora sim Voltou O normal Da bar Porque Meu amigo Na atualização Ela mirava aqui Se eu desse um tiro Para pegar na direção Que está aí A mira aqui É para pegar assim Do jeito que eu atirar Agora Era para ficar ali Onde eu mirei Ela Ela tirava Para o lado Entendeu? E é isso Ó Eu estou ali Vamos tentar Vamos tentar Ó Boa Viu aí O que eu falo É isso aí Então A atualização Foi isso aí Entendeu? A atualização Foi isso Para quem gostou Deixa o like Inscreva-se no canal E ativa as notificações Muito obrigado E fico por aqui